Sua ficha criminal mostra que você está há 10 anos tentando fugir, matando e enganando as pessoas. Obrigado, querida. Quer dizer que você é como o coiote do Papaléguas. Você sempre falha, mas continua tentando. E pra quê? Vale a pena? Você nunca vai ter uma vida normal. Tem razão. Eu nunca vou ter uma vida normal, mas é porque eu não quero. Não quero a vida dessa gente. Eu não quero um emprego com 12 salários por ano e um décimo terceiro. Um cachorro, dois filhos, um casalzinho. Um financiamento de 38 anos, férias e engarrafamento a caminho da praia. Não quero sair pra beber aos domingos. E trepar uma vez por mês. Eu amo a vida de verdade.